Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao CEP Diário e hoje nós vamos falar as notícias do dia, bora lá! Bom, pra começar bem o dia, a bomba do Deverson, a informação que chegou lá do Getafe, que não vai fazer a compra e o Deverson está voltando para o Palmeiras. Fica aí a dúvida agora se ele vai continuar com o time ou se ele vai ser colocado aí pra alguma negociação. O que tudo indica é que o Palmeiras gostou da vitrine do Getafe e vai negociar ele com outros times aí, provavelmente também lá da Espanha, onde ele jogou e já é bastante conhecido por lá. Outra notícia legal pra dar é sobre os testes de Covid que foram realizados lá no Palmeiras, com jogadores e a comissão técnica, foram 129 testes feitos, apenas 4 pessoas foram constatadas como positivos, 3 funcionários e 1 jogador, o do clube não divulgou o nome, além disso, o jogador Gustavo Gomes também ainda não realizou os exames. Outros jogadores também tiveram testes positivos, porém já estão recuperados. Outra notícia ruim pra gente é que hoje nós completamos 100 dias sem jogos do Palmeiras, já são mais de 3 meses aí, só esperando pelo próximo jogo, infelizmente né, o último jogo aconteceu contra o Inter de Limeira, foi um empate em 0x0 fora de casa e desde então a gente aí tá esperando pelo próximo jogo e se Deus quiser vai voltar rapidinho. Apareceram algumas notícias também referente ao Lucas Lima ir lá pra China com algum clube aí que tenha negociado, mas é uma notícia falsa, o Lucas Lima por enquanto continua aí nos planos do Palmeiras e por enquanto nada oficial. Segue com os trabalhos e vamos aguardar aí pro que vem, por enquanto e infelizmente ele continua no time. Outro cara aí que provavelmente esteja procurando mercado é o Allan Kardec né, que tá lá na China também e acabou de renovar o seu contrato lá com o time da China que ele joga, porém ele falou sobre uma possibilidade de voltar ao Palmeiras no futuro e ele falou que sim, por ele não tem problema nenhum. O que ele acha que talvez pesaria um pouco é em relação à torcida. É claro, pra quem não se lembra, ele acabou negociando, saiu do Palmeiras, negociou com o São Paulo por uma diferença salarial de 5 mil reais, numa fase que ele tava super bem no Palmeiras, apesar de o Palmeiras não estar numa boa fase, ele estava indo super bem. E talvez agora que o time esteja melhor financeiramente e estruturalmente ele tenha o sonho de voltar, mas eu particularmente não quero ele aqui no Palmeiras tão cedo. E pra encerrar uma notícia, não chega a ser uma notícia, mas uma informação muito bacana é que o Valdívia voltou a seguir o Palmeiras no Instagram. É, por um tempo ele tava aí sem seguir e, por coincidência ou não, o Palmeiras divulgou um gol dele no final de semana, aquele gol contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2012. Então agora é esperar, né? Estão iludindo a gente? Eu já tô iludido, eu que quero a volta dele, respeito quem não quer, cada um tem a sua opinião, mas eu acho muito interessante a volta dele, mesmo que seja pra jogos pontuais, é um cara que conhece o clube, que sempre amou o clube e sabe que errou, e eu tenho certeza que agora ele voaria nesse time do Palmeiras aí com as opções que ele tem pra jogar. Então é isso, estamos aqui encerrando o primeiro CEP diário do canal, eu espero que vocês gostem, e eu vou tentar trazer notícias rápidas aí todo dia pra vocês, tá bom? Deixem os likes, o like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações pra receber mais vídeos nossos, tá bom? Valeu gente, forte abraço, até mais!